Olha o Zerubo aqui São poucos, hein? Tá viajando, hein? Sei lá, vamos ver Acabou de matar um do coração O outro teve um aborto espontâneo Voando E lá tem um cedezão lá pro lado de Itaguaí formado Mais pra dentro um pouco De cabeça lá Bom dia, olha pra um aborto mais alto, eu acho, cara Vai subindo, né? Tá subindo Parece que a condição pra cá veio morrendo já, hein? Olha o Sindac tá lá, ó Lá na direita Se a gente conseguir ficar naquela altura, a gente pula pro outro lado Se alguém perguntar por mim Diz que fui por aí Levando um violão Debaixo do braço Em qualquer esquina Eu paro Em qualquer botequim Eu entro se houver motivo Se houver motivo É mais um samba Que eu faço Se quiserem saber Se eu volto Diga que sim Mas só depois Que há saudade De mim Foi É ela? Quando a gente chegar mais pra lá A gente já começa a sair dela Com a gente da Ada acontece muito aqui, ó Olha Cada vez que a gente conseguir andar pra lá A gente vai... A gente deu uma engatadinha aqui Não vem Eu estou na cidade Eu estou na fa... Eu estou na cidade Eu estou na favela Eu estou por aí Sempre pensando nela Se alguém perguntar por mim Vando um violão Debaixo do braço Em qualquer esquina Eu paro Em qualquer botequim Eu entro se houver motivo É mais um samba Que eu faço Se quiserem saber Eu volto Diga que sim Mas só depois Que a saudade Se afastar de mim Mas só depois Que a saudade Se afastar de mim É mais uma vez Saímos baixo Aqui do lado Do lago aqui de Petrô Pegamos Já estamos aqui Por cima da Barbatana Pico do Couto E... Fizemos uma ida e volta Linda, linda, linda Estamos aqui Já quase emburacando O teto não subiu muito Está aí, ó Pico do Couto Nossa conhecida Barbatana Vale de Miguel Pereira Lá do outro lado Tinguá na frente E aí, Sérgio Uma linda, né? Bom voo, hein? Bom vooace Pegamos agora aquela ali pretinha E aí já chegamos no Tinguá O cara autoriza A gente cruza Tudo perfeito E aí, ó Vamos lá Como vale, não tem atividade É nem uma nenhuma Não tem uma nenhuma É, eu iria pra frente Eu acho que essa aqui saturou, e aquela ali na frente, acho que ela deu uma formadinha, sei lá, a gente corre aqui debaixo disso aqui, vai ali, e agora é hora de, não tem nada pra frente, a gente tem que pesquisar mesmo aqui. Acho que agora eu ainda estou em alguma coisa mais consistente. O Tinguá é daquele CB que está formado ali, eu acho que a gente podia começar a abrir pra direita, porque eu estou com medo daquilo ali, cara, do crescimento. Olha ali na esquerda como é que o Tinguá está começando a verter pro lado de cá, e baixou todo o teto lá, dá uma olhada. Olha só. Não dá pra você ver aquela lá? É, tá vendo? Aquela é um CBzão. Vambora. 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 Vambora na cara, né? Vambora na cara. Vambora na cara. Vambora na cara. Tão me varietando o urubu, certo? Às. Vambora. Vambora. Vambora aqui é oito mil. O seu filho da puta, Serra! Calma, o que você está fazendo aí? Olha o baixadão, o cara deixa, hein? Não tem atividade, né? Não, nem roubo, era só a L e D, ó. Eu estou com o freio, né? Não, nem roubo, era só a L e D, ó. Não, nem roubo, era só a L e D, ó. Não, nem roubo, era só a L e D, ó. Moça do corpo dourado, do sol de panela, o seu balançado, é mais que um poema, é coisa mais linda, que eu já vi passar. Não, nem roubo, era só a L e D, ó. Não, nem roubo, é só o A CIDADE NO BRASIL